Fala aí meus consagrados, tá liberado Audi A3 com grade de RS3, enganação pura, Instagram, é igual o Instagram, pura enganação. E aonde tá sendo feito isso? Aqui na Juni Alto Santos até o aeroporto, com o grande Ronei, se liga só nessa grade. RS3, 4 milão também foi a grade, tá? Mas esse aqui é um A3 1.8 Turbo Sportback 2015, com o Xanão, olha o Xanão meu consagrado. Carro bacana, bonito, a roda aqui ainda é original, tá preta, né? Aqui tá com kit básico, Audi branco com tudo preto. Colocado também em película J-Extreme, black, escurona, olha que carro bonito. Já gravei um pra vocês, duas portas, esse é um quatro portas. O emblema também tá em preto, A3. Uma pena que esse carro vendeu pouco no Brasil, comparado com os outros modelos da Audi. Vendeu mais o A3 Sedan, parece, né? Olha por dentro, meu cão considerado. Tem teto solar também, o teto solar desse carro é muito bonito. Porque ele, olha, como ele abre, ele abre até, sai todo pra fora, fica bem estiloso. Fica todo pra fora, quanto mais pra fora, mais estiloso. Mais caro também é de arrumar, mas é mais estiloso. Estraga por quê? A cinta, tá? Esse tipo de teto que sai pra fora, estraga muito a cinta, caminho por onde anda. Você vê muito Veloster, muitos Hyundai que abrem pra fora, o punto também, bravo, que o teto abre pra fora, estraga a cinta do teto solar, tá? É comum. Por isso tem que tomar cuidado, tem que fazer a lubrificação e não abrir com ele andando, ok? E também andar devagar com o teto aberto. Tem um defletor pra direcionar o vento, pro vento não bater aqui no teto e estragar? Tem, mas é bom você andar devagar com o teto aberto, ok? Olha por dentro, tá com os plásticos, né? Pra não ficar sujando o carro e também por causa das bactérias. Colocou uma bandeirinha da Alemanha, tem também esses detalhes em vermelho que foram colocados, não é o original desse carro. Cheirinho, aromatizante, o carro tá bem cheiroso. Ele tem aqui no volante os pedal shifts, tem comando por voz, tem navegação? Não, não tem navegação, olha, navegação não instalada. Tá só o botão aqui, a Audi faz isso também, deixa o botão, você vai e aperta de bobo e não funciona. Porque essa aqui não tem navegação, essa é a central multimídia, só em versões mais caras ainda. Tem esse botãozinho aqui dos modos de condução, olha aí. Tem o modo comfort, tem o modo automático, tem o modo dynamic, que é pra acelerar, para os aceleros, para as bengas. Tem o modo individual, que é o configurável, você configura. E o modo eficiente, que é o modo de eficiência. Aqui tem o velocímetro, marcando até 280. Não acredito, 280 só se estiver fuçado, esse aqui não tá fuçado. Na esquerda, conta giros, tem os pedal shifts também. O câmbio dele é o infeliz DQ200, ou DSG de sete marchas, que não é banhado a óleo, a seco. Então, tome cuidado com esse câmbio, tá? Cuidado com a mecatrônica desse câmbio. A central multimídia, ela não é touchscreen, você mexe nela por esses comandinhos aqui. Centralizados, igual nas BMW, igual nas Mercedes. BMW, Audi e Mercedes ficam se copiando. Eles lançam o carro sem central multimídia touchscreen, e todos com comandos centralizados, aqui na parte central do carro, no console central. Tem também freio de acionamento eletrônico, porta-objeto central, porta-luvas, com descida triunfal. Tem aqui a disqueteira, áudio multimídia, entrada SD, SD card, botãozinho para descer o tablet. Desceu o tablet, subiu o tablet. Botãozinho para desligar o controle de extração, não faça isso, senão vai destruir os seus pneus. O carro puxa muito aqui para desligar o start-stop. E ar-condicionado, dual zone, duas zonas, porta-copos. O motor aqui é o famoso EA888, motor de jeta, basicamente. 1.8, turbo, injeção direta, blá, blá, blá. 180 cavalos, 25,5 kgfm de torque, com pico a 1750 RPM, que é um motor muito antigo já, desde 2008, eu acho. E aí está só recebendo atualizações, evoluindo. O grupo Volkswagen não vai mais desenvolver novos motores a combustão. Serão só esses que vão ser atualizados constantemente. É super normal um motor, um projeto de motor, durar décadas, tá? É super normal isso aí. Não é coisa de país de terceiro mundo. Por isso que o EA888 está aí desde 2008, praticamente. Está sobrevivendo e está na sua terceira geração agora, já na sua terceira geração. Sempre ficando mais potente, mais eficiente. E sempre destruindo bomba d'água, destruindo bobina, né? Com bicos injetores carbonizados, por causa da nossa mijolina adulterada e tal, tal, tal. Mas é um motorzão super robusto. Aceita muito bem preparação. Quer comprar um carro para preparar, meter os stages da vida? É a 888, tá? Audi ou da Volkswagen, tanto faz. Infelizmente, o câmbio não ajuda, né? Esse IDQ200, que tem relatos de estrago na mecatrônica. Então, faça o trabalho de casa, já pesquise quanto que é para trocar a mecatrônica desse câmbio, tá? Chanão. Tem chanão, tem espelhinho, espelhinho pequeno, né? Dá nem para ver a cara do chanão, graças a Deus. Luizinha. Tem airbags laterais. Tem airbag de cortina. O de cortina abre para fechar os vidros, tá? Para proteger a sua cabeça de caixa d'água. Airbag lateral. Abre aqui na lateral do banco. E também tem airbag frontal, que abre no teu peito, para te proteger. Será que tem barulhinho esse carro? Vamos dar uma aceleradinha? É só o barulho normal dele mesmo. Olha aqui a grade antiga que estava nele. Está indo embora, no porta-malas, que é pequeno, né? O porta-malas não é muito grande e tal. Os pás traseiro é apertado. Vem um carrinho apertado aqui atrás. E olha a altura do túnel central. Muito alto o túnel central, né? Por quê? Porque esse carro aqui pode receber tração integral. Não é o caso desse, mas no RS3 a tração vai ser integral. Por isso que o túnel central dele é tão alto, né? Muito alto o túnel central, de chevette praticamente. Então, passageiro do meio nem é gente. Passageiro do meio vai com as pernas abertas. Pelo menos tem gelo a saco, né? Ele vai com gelinhos de saco aqui, resfriando bem. Dá uma amenizada. Mas vai naquela situação, né? Três adultos aqui vão naquela broderagem de perna, né? Roçando a perna um no outro. Uma delícia. Nessas horas que é bom tirar os pelinhos da perna, né? Olha aqui, Luizinha. Ou andar de calça. Tem que andar de calça. É melhor andar de calça. Se você for passageiro de A3. Mas realmente, o espaço traseiro de A3 é limitado, tá? Não é um carro espaçoso. É carro pra andar sozinho, né, meu consagrado? É carro de jovem, carro de solteiro. Né, Leozão? A3 é carro pra quem? Pra moer. Pra tirar racha. Pra paqués de 1, 2, 3, 4, 70, 20, 10. Gastar 5 mil na turbina, quando estraga. Olha aí. Passando a porta da FAPDF. É, o peidinho, né? O peidinho do DSG. É. Olha aí, eu tô falando que é carro de solteiro, que é carro daquilo. O cara vem mandando stage, racha. É rachador isso aqui. Mas é solteiro, solteiro vai fazer isso. Não tem ninguém. Deixa o cara casar e ter filho pra você ver. Vê se faz o stage da vida, não faz. Mas quando é solteiro, não tá nem aí, acha que nasceu de chocadeira, né? Nem pra mãe tá se importando. É um carrão que eu teria, com certeza, tá? Usadinho. Só tomar cuidado com o câmbio DSG-7. Tomar cuidado também com o seguro, né? É um carro caro. O seguro dele é elevado. Mas é importante você ter alguma garantia. No mínimo, uma proteção veicular. Porque se bater, fica caro, né? Peça que é caro. Farol, para-choque. É um rim que você deixa, tá? Quebrou aqui o retrovisorzinho? Meu consagrado? Vai 3, 4, 5, 13º embora. Toma cuidado. Agora, peça mecânica? Ah, cara. Mecânica de Volkswagen, tá? Pelo amor de Deus. A Audi é mecânica de Volkswagen. A Audi é Volkswagen... Volkswagen de grife. A linha premium da Volkswagen. Panquinho elétrico. Show de bola, né? E tem o botãozinho aqui do pedal boost. Tem, tem pedal boost. E é isso aí. Eu só queria mostrar esse carrinho para vocês. Com grade 4. Ficou bacana. Ficou bonito. Agora merece umas rodinhas maiores, né? Falou e até mais. Que o Xanão ilumina a tua vida. Falou, até mais. Ficou bacana. Ficou bacana. Ficou bacana. Ficou bacana. Ficou bacana.